Você pediu uma canção que falasse de amor Pra te mostrar outro lado que só Anjo belo que há dentro de mim Na verdade é tão profundo o que eu tenho a dizer Desde o momento em que eu vi em você Sem sorriso o meu mundo cair Muito lindo Com bom do meu sonho de amor Puro, mas puro que a flor Senhor do meu jardim Só pra mim Você é tudo o que eu quero na vida Sou sua musa a noite esquecida Nas canções que não falam de amor Tô lindo Com bom do meu sonho de amor Puro, mas puro que a flor Senhor do meu jardim Só pra mim Você é tudo o que eu quero na vida Sou sua musa a noite esquecida Nas canções que não falam de amor Oh, 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 oh Nas canções que não falam de amor Oh, 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 oh Nas canções que não falam de amor Amor Nas canções que não falam de amor